Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O mérito de uma civilização pode ser julgado de acordo com a posição que ela concede às mulheres. Dos diversos fatores que justificam a grandeza da cultura milenar da Índia, um dos mais significativos é o local de honra atribuído às mulheres. Manu, um grande legislador, afirmou, onde as mulheres são honradas, ali residem os deuses. Segundo antigas escrituras, nenhum homem pode realizar um ritual religioso com perfeição sem a participação essencial da esposa. As esposas são, portanto, condizentemente chamadas de Andargani, a cara à metade do homem. Elas recebem uma posição não apenas importante, mas igual ao dos membros masculinos. Durante a Era Védica, as mulheres desfrutavam de igual estátua dos homens em todos os aspectos da vida. Obras de antigos autores como Patanjali e Katayana sugerem que as mulheres recebiam instruções formais nesses períodos. Elas também tinham a oportunidade de estudarem os Vedas. Existem muitas situações na qual as mulheres, elas que escolhiam com quem queriam casar. Esse é o exemplo de Sita, Draupadi, Rukmini e muitas outras. Era uma cerimônia especificamente chamada de Soyanvara, no qual a princesa recebia prontamente vários príncipes e pessoas qualificadas. No qual, através de um teste, ela escolhia quem seria o melhor partido e a pessoa mais qualificada para se casar com ela. No livro Bhagavad Gita, que é considerada a obra mais importante do pensamento hindu, afirma-se que as mulheres são dotadas de dom divino, da fama, fortuna, fala, memória, inteligência, firmeza, paciência e também são igualmente aptas para a libertação espiritual. Nas grandes cerimônias védicas, encontramos normalmente nomes femininos para a realização destas, tais como Soahá, a qual é o nome da esposa de Agni, o deus do fogo. Durante toda a cerimônia, ouve-se os sacerdotes dizendo Soahá. Durante muitos tempos, depois da cultura védica, encontramos ainda a importância das mulheres na sociedade. Por exemplo, os reis Maurya, do século II antes da Era Comum, eles normalmente eram protegidos por Amazonas. No período Gupta, as mulheres tinham deveres administrativos. E durante a Idade Média, encontra-se várias histórias de rainhas no estado da Orissa, Rajastham, Kashmira, Andhra Pradesh e assim por diante. Então fica a pergunta, como chegamos na situação atual? Bem, como vocês sabem, a Índia foi invadida por vários povos. Entre eles, com a conquista islâmica, surgiu várias mudanças no comportamento da sociedade hindu. No qual, muitas mulheres eram simplesmente usadas como escravas e eram torturadas. Tanto que existe muitos relatos de suicídio de várias rainhas. Um resquício daqueles tempos é que o costume de cobrir o corpo e a cabeça das mulheres com o véu, hoje imitado pelos hindus, vem desse período. Foi nesse mesmo período em que as mulheres foram privadas de educação. E foi somente no período do domínio britânico que muitos reformadores e reformadoras sociais hindus lutaram pelo aprimoramento da situação das mulheres. Tanto que foi em 1847 que foi criada a primeira escola livre para meninas em Calcutá. Em 1917, a primeira delegação de mulheres apoiadas pelo Congresso Nacional encontrou-se com o secretário de Estado para requerer seus direitos políticos. Posteriormente, foi em 1929 que foi criado o primeiro ato de restrição da idade mínima da menina para casar-se. E que foi estimulado pelo Mahatma Gandhi. Nós aqui do canal sabemos de todas as lutas que as mulheres têm na era moderna. Mas enfatizamos que a cultura védica, a cultura da Índia Antiga, era diferente. Logicamente, existem pontos e histórias isoladas. Mas de forma geral, na cultura antiga, a mulher era muito valorizada.